Música Boa tarde a todos vocês que acompanham o programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Meu nome é Alberto Lima, eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, trabalhando e servindo mais especificamente no Ministério de Aconselhamento. Nós temos um encontro todas as quintas-feiras, das 14h30 às 15h30, com temas da área da teologia prática, temas que têm o interesse, o objetivo, o desejo de edificar a sua vida, de trazer respostas da Escritura Sagrada para os dilemas que nós enfrentamos. Novos dilemas, problemas modernos e também aqueles antigos problemas. Nós temos então começado uma série onde nós temos trazido alguns temas variados, temas que são desafiadores para a vida da igreja. O tema que nós começaremos então a abordar hoje, nós teremos dois programas para trazer uma mensagem bíblica, uma resposta bíblica a este grande desafio, é o tema da pornografia. O tema da pornografia tem sido um tema que tem sido relegado em nossas igrejas por se tratar de um tema tão delicado, tão difícil, tão desafiador. Falar sobre o tema não é algo simples, não é algo fácil. Há um desafio a todos nós para tocar em situações ou pecados, que talvez culturalmente nós entendamos que são temas ou pecados intocáveis. Mas a Escritura Sagrada, baseada ali em 1ª de Pedro, nos fala que as Escrituras nos fornecem tudo aquilo que é necessário para vivermos uma vida de piedade. E a pornografia tem atingido famílias inteiras, homens, mulheres, em todos os lugares do mundo inteiro. A indústria pornográfica tem se erguido como uma das indústrias mais ricas, na realidade bilionárias, estima-se que a indústria da pornografia ela consegue arrecadar mais dinheiro do que a Liga Nacional de Futebol Americano, a Unida Liga Nacional de Basquetebol Americano, juntas. Essas duas ligas, elas não conseguem produzir mais dinheiro do que a indústria da pornografia em todo o mundo. Então estamos diante de um tema extremamente desafiador. Mas nós cremos na esperança do Evangelho para mudar. É este o objetivo destes dois programas onde abordaremos este tema a partir de uma perspectiva bíblica, a partir de um pressuposto de que a Escritura Sagrada nos dá as ferramentas para darmos passos de mudança. Nenhum de nós está como que não somos invulneráveis a esta situação. Todos nós, como diz a Escritura Sagrada na primeira carta do apóstolo Paulo à Igreja de Corinto, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu gostaria então de ler um texto, um pequeno versículo da Escritura Sagrada que está em 1ª de Coríntios, 1ª de Coríntios, capítulo 6, versículo 18 a 20, que diz o seguinte, Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Veja só a palavra do apóstolo Paulo para nos direcionar gradativamente, cautelosamente, a um tema que tem realmente sido um desafio na vida de pessoas ao redor do mundo inteiro. Nós queremos, então, para tratar esse tema, chamar um grande amigo, reverendo Carlos Mendes. Reverendo Carlos é pastor em Brasília, atualmente envolvido com uma plantação de igreja, a Igreja Presbiteriana Esperança. Reverendo Carlos teve a sua formação, o seu bacharelado em teologia no Seminário de Brasília, por ser filho da terra, um brasiliense nato. Ele tem um mestrado em teologia com ênfase em aconselhamento bíblico pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Reverendo Carlos Mendes tem se dedicado, ao longo de mais de dez anos, à prática intensa de pastoreio, com uma ênfase também em discipulado e aconselhamento. Tem enfrentado várias situações e tem uma experiência que pode nos abençoar nestes dois programas. Reverendo Carlos Mendes é casado com a Roberta e ele é pai de Samuel, João Carlos e Miguel. Reverendo Carlos, muito obrigado pela sua presença e por sua disposição em estar nos abençoando. Eu gostaria de, então, passar a palavra para você, para que você saúde aquelas pessoas que estão nos acompanhando no nosso programa Conhecimento e Piedade. Uma boa tarde, Reverendo Carlos. Boa tarde, Alberto, pastor Alberto. Boa tarde a todos que nos estão assistindo agora. É uma grande alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar sobre esse assunto, que eu sei que é uma luta no dia a dia da igreja. Assunto sobre o qual me debrucei foi o tema do meu mestrado em aconselhamento. Eu espero poder contribuir com vocês hoje a entender um pouquinho mais sobre isso e a lidar melhor com essa realidade à nossa volta. Eu que agradeço, Carlos. É uma bênção tê-lo aqui. Carlos é um amigo, um irmão que temos labutado juntos aí na área do aconselhamento. Obviamente, ele em Brasília e eu aqui em São Paulo. Para mim, Carlos, é uma bênção e um privilégio tê-lo aqui conosco. Muito obrigado já antecipadamente por estar nos abençoando, não somente hoje, mas também no programa da semana que vem. Então, divulga aí o programa, compartilhe aí nas suas redes sociais, porque nós vamos estar abordando esse tema tão importante para mim e para você, o tema pornografia, a esperança do evangelho para mudar. Você que está nos acompanhando no nosso programa, você pode participar dele fazendo a sua pergunta. Nós estamos aqui no nosso chat e vamos estar atentos à sua pergunta. Se nós tivermos tempo hábil aqui, nós vamos trazer essa pergunta ao reverendo Carlos Mendes. Se nós não tivermos tempo para responder a sua pergunta, eu trarei essa pergunta no próximo programa. Então, você vai ter aí duas oportunidades, duas quintas-feiras, para trazer a sua pergunta ao reverendo Carlos Mendes. Carlos, vamos então começar a abordagem do tema por uma simples definição. O irmão pode nos trazer, então, esta simples definição a respeito do que é pornografia? Bom, Alberto, a palavra pornografia vem da junção de duas palavras. Duas palavras do grego, que é porné, mas grafé. Uma significa cortesã, porné, prostituta, cortesã, e grafé, escrita ou descrição. Ou seja, a ideia é a escrita, é a descrição, é o desenho de uma prostituta, de uma cortesã, de uma mulher sensual. Hoje em dia, a pornografia saiu desse aspecto de desenho, de imagens desenhadas, digamos assim. Ela está nos vídeos, ela está na televisão, ela está nas séries, ela está nas músicas, ela está nos catálogos de lingerie, nas reportagens de biquíni de moda, nas fotos sensuais do Instagram, em revistas, antigamente tínhamos revistas eróticas, mas hoje isso não é mais uma realidade tão forte, mas antigamente revistas eróticas. Enfim, hoje em dia, ela saiu desse aspecto do desenho, do desenhar a cortesã, a mulher, a sensualidade da mulher, e vai para o aspecto mais de vídeo, e está espalhada na nossa cultura. Então, é basicamente isso. Então, ela não se resume apenas a cenas de sexualidade, cenas de pessoas tendo atos sexuais. Ela também se relaciona à imagem de pessoas que sensualizam. E a gente tem visto isso, infelizmente, no Instagram, nas redes sociais, sociais de irmãos e irmãs que colocam fotos do seu próprio corpo aí nas redes sociais. O que mostra também, e isso também é um aspecto da pornografia, que muitas vezes não é levado em consideração, mas que tem a ver com a definição de pornografia. Carlos, eu, na minha temporada de estudos nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de estar fazendo um estágio, numa missão, eu acredito que eu compartilhei com o irmão, a missão chamada Harvest USA, que trata principalmente, especificamente, de aspectos de distúrbios da sexualidade. E lá eu tive acesso a algumas estatísticas que foram estonteantes para mim na época. E as estatísticas apontavam para mais de 50% dos homens cristãos casados envolvidos com a pornografia. A minha segunda pergunta, Carlos, a partir desta definição, que, obviamente, nos conduz a progressivamente entender o tema, quais seriam os efeitos da pornografia, primariamente nos homens? Então, a pornografia, apesar de hoje, as mulheres também têm acesso à pornografia, elas também, de certa forma, alimentam a sua sexualidade por meio da pornografia, ela ainda é um fato que acomete mais aos homens. Por exemplo, para os adolescentes homens, a pornografia é considerada como um rito de passagem. É como, para muitos adolescentes, a pornografia é o ingresso na vida adulta. É a maneira como muitos têm acesso à sexualidade, por meio da descoberta do no feminino, por meio do contato com cenas de relações sexuais. Então, a pornografia é com muita frequência, a primeira instância sexual é onde os meninos aprendem sobre sexo. Onde eles aprendem sobre a própria sexualidade, fantasias, suas preferências, suas predileções sexuais. Em geral, eles são catequizados inicialmente pela pornografia. Então, o pior de tudo é que como ela vai apresentar uma sexualidade distorcida, por exemplo, vou dar alguns exemplos de coisas que ela distorce. Ela passa a ideia das mulheres que querem sexo o tempo todo. Outra ideia, de que ter muitas mulheres é melhor do que ter uma só mulher. E na pornografia, o mundo da pornografia é o mundo masculino. Então, na pornografia, o que define o prazer sexual das mulheres é o que os homens desejam. Ou seja, a pornografia vai trazer uma perspectiva masculina e dominadora da sexualidade. Então, ela acaba formatando a maneira como muitos homens entram no casamento e desfrutam da sua vida sexual. Muitos não entram no casamento com a cosmovisão sexual a partir do que as escrituras nos apresentam. Até mesmo porque, infelizmente, a igreja fala pouco sobre isso. Eu vejo que, muitas vezes, a igreja limita o encontro de casais onde vai falar sobre sexualidade a pessoas casadas. Sendo que os jovens que não desfrutam da sexualidade ainda precisam entender o que é a sexualidade conforme o padrão bíblico para quando casarem poder desfrutar de forma sadia. Então, como muitos homens não têm acesso à sadia nem por meio da família, nem por meio da igreja dessa visão da sexualidade, eles acabam tendo essa visão por meio da pornografia. E aí, ela apresenta um perfil de masculinidade muito complicado, que não é bíblico. Um perfil de masculinidade onde o homem tem um poder. Muitas vezes, ela funciona de escape para a insegurança e frustração de alguns homens com a sexualidade. Na pornografia, os homens se sentem completamente aceitos do jeito que eles são. Eles não precisam conquistar nenhuma mulher. Eles não precisam de preliminares, não precisam de algum tipo de atitude para poder conquistar aquela mulher. Então, nesse mundo fantasioso da pornografia, ela vai reforçar um conceito de idade totalmente equivocado. E aí, muitas vezes, a igreja tenta ter algumas atitudes positivas, infelizmente, ela acaba falhando por não ter uma visão mais profunda a respeito de sexualidade. Eu lembro que quando eu era jovem, o movimento dentro da igreja, que era para os jovens casarem virgem, era interessante. A proposta do movimento era interessante. Então, o que eles faziam? Eles faziam alguns encontros com vários jovens, tinham bandas de música, um pastor que sempre falava alguma coisa sobre sexualidade, e fazia um apelo ao final. E no final, eles distribuíam para aqueles que iam à frente. O apelo não era por Cristo, o apelo era pela virgindade. Então, quem ia à frente, no final, fazendo esse propósito de casar virgem, recebeu uma aliança prática. E aquele era o sinal de que ele casaria virgem. Eu aconselhei algumas pessoas que participaram desse propósito, que realmente casaram virgem, foram até o final. Só que qual que era o erro desse movimento? O erro foi que eles colocaram a seca no lugar errado. Eles colocaram a seca no comportamento, não no coração. Então, muitos desses jovens casaram virgem, mas cheio de pornografia na cabeça. Então, a forma como eles viam a sexualidade estava moldada pela pornografia, o que afetou a sua vida depois de casados. Então, a pornografia vai para um homem um sexo sem risco, sem vulnerabilidade, sem mágoa. Ela oferece um mundo mágico, onde os homens podem ter ereção a qualquer hora, onde as mulheres estão sempre disponíveis para eles, não há suor, não há obesidade, não há medo, enfim. Então, ela apresenta o mundo em real. E aí muitos vão para o casamento, vão para a vida sexual com essa perspectiva de mundo em real. E aí, pessoal, pensa bem. Comparar o mundo da pornografia com o mundo real é covardia, porque o mundo real não chega próximo do mundo da pornografia. Então, os homens vão com aquela metade para o casamento do mundo da pornografia. Quando chegam no casamento, veem que não funciona daquele jeito, as mulheres estão sempre disponíveis, não há sempre orgasmo, eles precisam de conquistar as suas mulheres, eles precisam de ter todo um jogo de sedução, de carinho, de afeto. Então, quando eles veem que essa realidade, essa é a realidade, e que isso não é como o mundo da fantasia e da pornografia, eles se frustram. E aí o sexo no casamento se torna algo trivial, algo entediante, algo muito banal comparado com o que eles viram na pornografia. Isso faz com que muitos continuem vendo pornografia ou continuem buscando escapes para viver aquela vida que eles achavam que deveriam viver por conta da visão de mundo que eles tinham da pornografia. Então, afeta frontalmente os homens, da maneira como eles se relacionam com suas esposas, como eles veem a sexualidade, como eles veem o próprio corpo, como eles desfrutam dos relacionamentos. Então, ela tem um efeito muito danoso na vida dos homens. Carlos, você até mencionou o fato de a pornografia estar catequizando, quando ouvi esta menção dessa palavra, catequizando os nossos jovens. Que coisa triste, que coisa terrível. O quanto, eu penso aqui, o quanto a igreja precisa despertar para trazer um ensino bíblico para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. E cada vez mais novo, né, Carlos? Nós precisamos tratar deste assunto de uma forma cada vez mais proativa. Não agora na mocidade, mas talvez na UPA, orientando os pais de adolescentes que estão tendo contato com sexualidade pervertida, antibíblica, cada vez mais cedo. Não é verdade? Ó, Alberto, eu tenho aqui uma pesquisa, ela não é recente, então deve estar muito pior hoje. Ela é de 2006. Ela dizia o seguinte, que o grupo que teve exposição à pornografia, né, das pessoas que tiveram exposição à pornografia, 67% praticavam sexo oral contra 34% dos que não tinham contato com a pornografia. Né? A mesma coisa para sexo anal. Os que tiveram contato com a pornografia, 29% praticavam sexo anal e os que não tiveram, 12%. Ou seja, dependendo da gente estar no mérito do que é certo ou do que é errado, o que a gente percebe nessa pesquisa é que há uma influência. Há uma influência na pornografia com relação à dinâmica sexual das pessoas dentro do casamento. Os que têm acesso têm uma dinâmica diferente dos que não têm acesso. Uau. De uma certa forma, aterrorizante, né? Assim, o quanto a cultura, o quanto o mundo tem influenciado as nossas famílias, né? E nós estamos falando de famílias cristãs. Você que está acompanhando o programa Conhecimento e Piedade, nós temos hoje o tema Pornografia e a Esperança do Evangelho para Mudar. Você pode deixar a sua pergunta. Eu gostaria de saudar alguns irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Eu queria trazer uma saudação para a Letícia, para a Irmã Delva, lá de Uruará, Pará. Olha só, pessoas sendo alcançadas por esse programa. o Ricardo e a Letícia. Deus abençoe a todos vocês e, por favor, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Pastor Carlos respondeu a pergunta a respeito dos efeitos danosos da pornografia no mundo masculino. Mas, Carlos, como é que isso acontece no mundo feminino? Você falou que a pornografia tem toda uma estrutura masculinizada, voltada para o mundo masculino. Mas isso é um problema entre as mulheres? Qual a sua perspectiva? Qual o efeito da pornografia no mundo feminino? Alberto, por incrível que pareça, as mulheres com acesso à pornografia têm aumentado muito. O acesso de mulheres à pornografia tem aumentado muito. Em geral, ainda, grande parte dessas mulheres são incluídas na pornografia por meio dos seus parceiros. E aí que está. Quando o parceiro introduz a mulher no mundo da pornografia, ele tem a intenção de que a mulher faça com ele o que acontece no mundo da pornografia. E no mundo da pornografia, qual que é a grande questão? Há uma trivialização da mulher. A mulher é objetificada, ela vira uma ponte, um objeto para a satisfação do prazer masculino. Ela é reduzida aos órgãos dela. Então, quando a mulher é introduzida nesse mundo via o seu parceiro, muitas vezes, ela aprende a se objetificar também para poder concorrer com a proposta da pornografia. Então, muitas mulheres introduzidas nesse mundo da pornografia também têm apresentança no seu comportamento sexual, submetendo a essa dinâmica mais masculina que a pornografia traz. E essa é a grande questão, que a pornografia vai comunicar às mulheres que para elas conquistarem os homens, elas têm que se portar como atrizes pornôs. Elas têm que ser parecidas fisicamente, elas têm que ter práticas sexuais parecidas com as atrizes pornôs para poder conquistar os homens ou manterem os homens. Então, ela vai objetificar a mulher. Agora, como é que a mulher, se para um homem a pornografia ela tem um clamor mais visual, então, o homem ele gosta de uma pornografia que excita o visual, que excita a imaginação por meio do visual. Então, ele gosta de vídeos, ele gosta mais de vídeos, ele gosta mais de fotografias. já as mulheres, a dinâmica é um pouco diferente. As mulheres, a dinâmica da pornografia na vida delas, geralmente é por meio da imaginação através de histórias. Então, algo que é muito, que chama muito a atenção das mulheres, apesar disso não ser 100%, tem mulher que também vai se excitar pelo visual, isso já tem mudado, tem aconselhado inclusive algumas mulheres assim, mas em geral as mulheres preferem os romances eróticos. Eles não têm imagens, mas ele tem histórias, histórias eróticas que estimulam a imaginação das mulheres. Então, se por um lado o homem ele tem uma preferência pela questão do visual, de filmes, de fotografias, de cenas, ou filmes ou cenas curtas ou vídeos de pornografia, as mulheres têm uma preferência pelas histórias, pelos contos eróticos. E aí que está, quando o homem e mulher se envolvem com pornografia, seja visual, seja imaginativa por meio de histórias, eles assimilam a proposta da pornografia. E qual que é a proposta da pornografia? É um sexo autocentrado, é um sexo preocupado com o meu prazer, aquilo que o outro me dá de prazer. E aí é muito comum, eu já orientei casais nesse sentido, casais cristãos, casais que procuram incrementos em sex shopping, que procuram incrementos em fantasias com outras pessoas, fingindo que são outras pessoas dentro do relacionamento. E aí a mulher acaba muitas vezes sendo absorvida por essa atmosfera. Um sexo sem preliminares, um sexo que ela finge que tem prazer para poder agradar o companheiro, o parceiro. Eu tenho uma pesquisa aqui, é de 2006 também, de 2004. De acordo com essa pesquisa, ela diz o seguinte, que 45% dos homens via pornografia pela internet por 5 horas ou mais durante a semana. E esses homens se masturbavam quando via pornografia. e desses homens, 35% disseram que o sexo real com uma mulher se tornara menos interessante e 20% admitiam que o sexo real já não podia se comparar com o sexo virtual. Ou seja, eles introduzem a parceira nessa dinâmica porque eles querem que aquele sexo virtual, aquele sexo que eles veem no mundo do vídeo, ele se torne real. só que não é real, nunca vai ser daquele jeito porque quem está ali está atuando. Aqueles são atores, são atrizes que estão fazendo aquilo ali. Então, ali não é real real no sentido de se a vida é real mesmo. Porque não tem as dificuldades dos problemas conjugais, não tem as dificuldades das limitações físicas, não tem as dificuldades das questões emocionais, tudo isso você leva para dentro da sua sexualidade no casamento. Então, a pornografia não apresenta nenhuma dessas dificuldades. É um sexo rápido, um sexo fácil e um sexo autogratificante. Quando isso afeta o homem, quando isso afeta a mulher, então, a vida sexual do casal vira isso. E daqui a pouco eles estão insatisfeitos um com o outro e não sabem por quê. Porque, na verdade, as expectativas que eles tinham na mente não eram as que as escrituras nos mostram, mas as que o mundo da pornografia sugere. Carlos, muito obrigado pela explanação que toca essa questão de como ela afeta homens e mulheres. Mas existem pessoas que não têm ou nunca tiveram contato com pornografia. Talvez pornografia não seja um problema que elas estão enfrentando a cada dia. Talvez existam ali outros problemas, mas, obviamente, todos somos pecadores. Mas como, então, a pornografia afetaria essas pessoas que nunca tiveram contato com ela? Como nós podemos pensar a respeito disso? Então, aí, aqueles que nunca tiveram contato com a pornografia se enganam ao achar que não são afetados por ela. Eu lembro que aqui em Brasília, não sei se aí em São Paulo passava essa propaganda do Boston Institute, que é é uma espécie de um hospital que trabalha com problemas, ajuda os homens em problemas de ereção. E aí, o slogan do Boston Institute era Sexo é vida. Essa é a cosmovisão da pornografia. A pornografia, ela resume a vida ao sexo. Então, um jovem celibatário, um jovem solteiro que ainda não casou, ainda não tem vida sexual, ele não tem vida, porque se a gente acreditar nessa nessa frase, ele não tem vida. Um viúvo que não se casou mais, ou uma viúva que não se casou mais, uma pessoa que fica impotente e é irreversível. Então, essas pessoas não têm vida? Essas pessoas continuam, deixam de ter vida? Então, essa é a ideia. A pornografia, ela é uma cosmovisão e ela não afeta apenas a vida dos seus usuários, porque ela está espalhada em nossa cultura. Ela tem uma proposta redentiva para a humanidade, seja feliz, seja alegre, se gratifique por meio de uma vida sexual livre. Então, mesmo aqueles que nunca tiveram acesso a um vídeo de pornografia, ou já assistiram uma novela, ou já assistiram um filme, ou um seriado da Netflix, ou uma música pop, ou até mesmo as conversas do dia a dia com os amigos, acabam tendo contato com os conceitos da pornografia espalhados nas várias questões culturais que nós temos em nossa volta. Então, eu sei que hoje a grande responsável pela divulgação da pornografia é a internet, mas a pornografia chegou inclusive na cultura dos videogames. Às vezes, você está lá na internet navegando uma coisa que não tem nada a ver, aí de repente abaixa uma proposta lá, tipo, você vê uma mulher nua, de repente aparece uma propaganda de uma coisa obscena. Então, de alguma maneira ela tem afetado as pessoas, inclusive aquelas que não têm contato com ela. Porque ela está espalhada na nossa sociedade. A maneira como as pessoas muitas vezes entendem sexualidade é a maneira como a pornografia as ensinou a entender, mesmo que elas não tenham tido contato direto. Porque o professor que ele tem lá na escola teve contato e aí ele reproduz. O amigo teve contato e aí reproduz. um filme que você está vendo que não tem nada a ver com o sexo, de repente entra uma cena que reproduz uma proposta da pornografia. Então, assim vai. Dessa forma, ela está espalhada na sociedade. Então, é impossível a gente se manter totalmente livre dela no sentido de não ter nenhum contato. Então, a menor estratégia que eu vejo é nem a assimilação, você se entregar à pornografia e nem a alienação da pornografia. Fingir que ela não existe e tentar se manter incontaminado. Você tem que ter uma atitude crítica diante da pornografia, entendendo que ela está espalhada na nossa sociedade e ficar atento à maneira como ela se apresenta, por meio de conversas, de filmes, de músicas, seriados, e assim vai. Até poemas, hoje em dia, retratam uma visão de mundo vindo da pornografia. Carlos, gravitando lentamente agora para trazer esperança, nós estamos levantando, o irmão está levantando essa problemática real que, obviamente, deve despertar líderes de igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes envolvidos, digamos, com o ministério de jovens ou de adolescentes para um problema real que tem afetado, destruído muitas famílias, destruído vidas de adolescentes, de jovens, mas o nosso desejo é, ok, nós entendemos, percebemos, reconhecemos a problemática, ela está aí em todos os lugares, nenhuma das nossas famílias está imune a este problema, mas nós precisamos, então, pensar neste tema de forma bíblica, qual a resposta Revenendo Carlos, da Bíblia ao problema da pornografia, em termos, como é que a Bíblia fala a respeito disso, ela condena a pornografia? ok, bom, a primeira questão é uma questão de pressuposto, a pornografia, ela apresenta uma visão de mundo em que tudo é válido, que você não deve recusar nada dentro da questão da sexualidade, não há moral e moral, não é certo, não é errado, então ela apresenta uma visão de mundo assim, plural, relativista, e isso é uma forma de pensar pagã, não é uma forma bíblica de pensar, a palavra pornografia não vai ser encontrada na Bíblia, você não vai encontrar essa palavra em lugar nenhum na Bíblia, mas você vai encontrar a palavra luxúria, é muito comum encontrada na Bíblia, muito comumente encontrada na Bíblia, e a proposta da pornografia é exatamente a luxúria, qualquer pessoa que tenha um desejo sexual por alguém que não seja o seu cônjuge, cai no pecado da luxúria, por exemplo, o ato de desejar o corpo de uma mulher nua em si não é pecado, desde que essa mulher seja sua esposa, então a grande questão é de quem é o corpo que você está desejando, Deus não nos deu o desejo sexual, ele é bom, ele deve ser corretamente direcionado, a questão é para onde ele está sendo direcionado, então, o homem caído, o homem que não tem Cristo, não é natural dele saber o que é certo e o que é errado, e isso vale para a sexualidade, né, quando a gente olha para o Antigo Testamento, por exemplo, a gente pega assim, esse texto como Levítico 23, que diz assim, ó, se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos e seu sangue cairá sobre eles, é uma condenação explícita à homossexualidade, que é algo que no mundo da pornografia é totalmente liberado, né, é algo que é inclusive incentivado, então, a gente vai vendo que as escrituras, elas vão deixando claro para a gente os limites, inclusive na vida conjugal, não é casou, tá liberado, né, tem casais crentes que acham que se ambos assistirem pornografia tá tudo bem, né, não é isso, a Bíblia vai nos dar esses limites de forma muito clara, né, primeiro, essa questão do pressuposto, porque a pornografia vai nos incentivar a uma visão de sexo não bíblica, e segundo, pelas afirmativas claras da Bíblia, né, Marcos 10, versículo 7 a 9, diz assim, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e uniciar a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne, portanto, o que o homem a juntou, não, o que Deus, aliás, o que Deus a juntou não separe o homem, né, primeira questão, fica claro aqui, em vários outros textos bíblicos, que a poligamia ou a bigamia, ela é claramente proibida, é um homem e uma mulher, a gente já vê, esse texto aí, ele já elimina duas propostas da pornografia, uma que é do homossexualismo e outra que é da bigamia, ele fala, a união entre um homem e um homem apenas e uma mulher apenas, né, aí a gente já vê a Bíblia deixando isso claro, mas a Bíblia continua, né, nos mostrando qual é o propósito do sexo dentro do casamento, quando ele fala lá em 1 Coríntios 11,3, assim, quer entretanto que saibai ser Cristo a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo, aí em Efésios 5,22 e 24, fala assim, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, como o marido, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, a si também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido, né, gente, eu não vou entrar no mérito aqui dos papéis, eu só quero entrar no mérito do que ele vai falar do relacionamento dentro do casamento, que aqui esses textos estão deixando claro que o casamento é um compromisso exclusivo com o homem com a mulher e vitalício, e ele, mais do que isso, ele mostra para o mundo que o observa a relação entre Cristo e a igreja. A pornografia não leva nada disso em consideração, ela incentiva o sexo grupal, o sexo bissexual, né, há uma ênfase em encontros temporários, transitórios, de forma que um conceito de uma união vitalícia, única, para a vida inteira, que expressa a glória de Cristo, a relação de Cristo com a igreja, que esses conceitos se tornam totalmente irrelevantes para a pornografia, né, Mas ainda, o Novo Testamento condena claramente a porneia, né, que é a palavra para fruto da carne, ou seja, tudo aquilo que procede do coração corrupto do homem. Filipenses 4,8 fala, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ainda, Jesus fala em Mateus 5, 27 e 28, assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer que olhar uma mulher para desejá-la, já cometeu adulterio com ela no seu coração. Então, a Bíblia está condenando alguns comportamentos claramente incentivados pela pornografia, ela está condenando o pensamento, as imagens, a imaginação, que às vezes a pessoa fala, não cometi esses pecados, não fui lá e fiz sexo grupal, tive sexo homossexual, nem com outras pessoas, mas a imaginação está envolvida no processo. E Jesus está condenando exatamente isso. Por quê? Porque o problema nasce no coração. E o Evangelho veio para colocar uma cerca no nosso coração, não apenas no nosso comportamento. Esse foi o problema daquele movimento que eu falei. Ele tinha até uma proposta boa, mas ele colocou a cerca no lugar errado. Em vez de colocar no coração, colocou no comportamento. Então, a gente vai ver uma vasta literatura, não dá para falar tudo aqui, que as escrituras claramente condenam as propostas da pornografia. E, Carlos, qual, então, na mesma linha, quais seriam as respostas de alguém preso pela pornografia que a Bíblia tem a nos dar em termos de resposta, de como nós podemos dar passos de mudança nesse aspecto? Eu costumo tratar um modelo de aconselhamento para ajudar pessoas que lutam contra o pecado que levam em consideração três questões. Primeiro, o objeto do desejo. O que a pessoa está desejando? Ela deseja sexo com uma outra mulher que não é sua esposa. Segundo, o desejo para um relacionamento, porque, no fundo, nós somos criados para relacionamentos. Deus nos colocou nesse mundo para a gente se relacionar. É parte do ser imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado distorce tudo isso. E as pessoas que buscam uma pornografia, elas buscam, elas têm no coração um desejo também por relacionamento. E a base desse aconselhamento seria quais são as idolatrias funcionais, o que está alimentando essa busca por esses relacionamentos. A questão da autocomigulação, eu mereço me gratificar por um problema que aconteceu comigo, por um sofrimento que eu passei. Ou é a questão do orgulho. Ah, olha como eu sou bom, então eu mereço me presentear diante dos bons resultados que eu apresentei. Então, eu levo em consideração essas três questões. Com relação à primeira, à ponta desse aconselhamento, o objeto do desejo, que é o que é mais visível, a gente tem que tomar aquelas atitudes que Paulo fala de fugir da tentação. Então, o objeto do desejo está aqui, está nos filmes, está em salas de bate-papo, está em uma pessoa específica, então a gente vai tentar adotar uma estratégia para ajudar essa pessoa a fugir da tentação. E aí, nesse sentido, o diário vai ajudar muito. Onde ela vai registrar os momentos que ela se sente tentada. e as fugas que ela dá, os escapes que ela tem para esses momentos. O desejo para os relacionamentos. Em geral, é muito comum as pessoas que buscam um relacionamento dentro do mundo pornográfico, elas serem instáveis, superficiais nos relacionamentos do dia a dia, nos relacionamentos reais. Porque eles não oferecem o que o mundo da pornografia oferece. Eu estou falando só de relacionamento sexual, não. Estou falando de relacionamento no geral. Porque ela afeta a maneira como você se relaciona com qualquer pessoa. Não só com alguém para ter sexo. Em geral, essas pessoas têm relacionamentos superficiais. Então, aí a gente faz propostas para que essa pessoa tenha relacionamentos mais profundos com alguém da igreja. E aí, por exemplo, uma relação de prestação de contas pode ajudar nisso. Ela entender o que é um relacionamento mais íntimo. Um relacionamento mais profundo porque a pornografia vai fazer uma sugestão de relacionamento superficial. E a base desse aconselhamento, que são os ídolos do coração, que é o combustível que alimenta tudo isso. Por exemplo, eu aconselhei um jovem uma vez que ele se sentia tentado pela pornografia sexta-feira à noite. E a gente foi tentar descobrir por que que era sexta-feira à noite. E aí, a gente descobriu que ele se sentia mais tentado porque era o dia que os amigos dele, a maioria já eram casados, estavam com as suas famílias desfrutando de algum lazer familiar e ele não era convidado. Então, qual era o combustível para o pecado sexual nesse caso? O descontentamento. Ele não estava contente com a vida que ele tinha e estava invejando a vida que outros tinham. Mas, ao mesmo tempo, ele não se esforçava porque a pessoa que se envolve com a pornografia é preguiçosa. Ela não quer se esforçar muito em cultivar relacionamentos mais profundos. Porque a pornografia é meio que ela treina de forma ela treina a preguiça. Ali a pessoa pode ter gratificação sem fazer muito esforço. Então, ela acaba ficando preguiçosa para os relacionamentos no geral. É claro, pessoal, que eu estou falando aqui de níveis. Tem gente que está no nível mais profundo de envolvimento com a pornografia. Tem outros que não. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Estou dando uma ideia no geral. Então, é mais ou menos isso que eu trabalho. Mas, caso específico, tratado de uma forma específica para a gente entender. Mas, em linhas gerais, seria essa uma proposta de ajuda. Maravilhoso, Carlos. Digamos assim, perceber o fato de você nos dar um exemplo bem claro e concreto a respeito de como você ataca a questão tanto do comportamento. Vamos descobrir aqui os momentos, os dias, em que você está utilizando isso, mas não simplesmente isso, mas endereçar as questões do coração. Porque nós sabemos que é quando o coração é atingido pela obra do Espírito Santo através da palavra que é a mudança de fato e verdadeira que atinge, por sua vez, o comportamento. Carlos, existe uma problemática a respeito do tema masturbação. A maioria das pessoas que se envolvem com pornografia, elas estão também envolvidas por sua vez com masturbação. Algumas pessoas, existe um grupo que defende e que olha a masturbação como uma fase da vida, digamos, do adolescente ou do jovem ou daqueles solteiros, de meninas e meninos. Então, eles não veem problema porque, olha, ele não tem vida sexual, então, existe aí um mal menor. Então, alguns vão olhar para a masturbação e dizer assim, não, a masturbação não é pecado. Outros vão olhar desse ponto de vista mais biológico, olha, não tem jeito, quando os hormônios estão à flor da pele, a pessoa não tem nenhum tipo de escapatória, ela precisa realmente aliviar, já que é um cristão, e não pode, entende que a sexualidade saudável é a sexualidade experimentada dentro do casamento, então, ela vai recorrer a isso para não cair no mal menor, numa fornicação, numa situação de sexo antes do casamento. Mas, eu queria que você nos ajudasse a entender isso. Masturbação é pecado? Como é que você argumenta, fala a respeito? como é que, digamos, você responderia a um adolescente, a um jovem, que perguntasse, justamente essa pergunta, masturbação, pastor, é pecado? Muito bom, Alberto, grande parte das pessoas que se envolvem com pornografia, a pornografia é um combustível para alimentar o desejo de se masturbar, e a masturbação dá para elas a autogratificação que elas tantos desejam. Então, é muito comum os temas estarem ligados, pornografia e masturbação. E aí, na minha opinião, a masturbação, ela afronta o propósito de Deus, de santificação, santificação do próprio corpo, da sua vida, por duas questões. A primeira delas é a poluição da mente. Muitas pessoas usam pornografia para se masturbar, então, elas poluem a mente. elas polvoam a mente de impureza, de sexualidade, que a gente já viu condenada por Cristo, que Cristo falou que se você olhar com atenção impura para uma mulher, você já está pecando no seu coração. Então, as pessoas, elas polvoam a mente muito mais com o olhar a uma mulher, mas com cenas sexuais, e essa é exatamente essa poluição da mente que vai dar o combustível para o átomo da masturbação. Muitas vezes, é quase impossível separar a masturbação de fantasias eróticas. E aí, tem dois perigos. O primeiro deles é que, como eu já falei, a realidade não é tão maravilhosa quanto a fantasia. Na fantasia, são criadas expectativas para o sexo que a realidade não pode cumprir. Então, muitas vezes, alguém que está muito envolvido com masturbação vai para a vida sexual e não consegue ter a mesma sensação que tinha quando se masturbava. E aí, continua, mesmo tendo uma vida sexual, no casamento. Vamos pegar aqui o caso de um jovem que casou virgem e se masturbava antes de casar. dependendo do grau de envolvimento e, claro, dependendo da ação do Espírito Santo no coração dele, da libertação que ele pode ter desse ato, ele pode continuar se masturbando porque ele vai logo chegar à conclusão de que a realidade não é a mesma coisa que a fantasia. E o que alimentava a masturbação dele era a fantasia. Então, ele vai recorrer de novo para a fantasia para continuar tendo aquelas sensações que a realidade não consegue dar para ele. E, grande parte das vezes, as pessoas envolvidas na fantasia não são cônjuge. Eu, particularmente, sou cético para aquelas pessoas que dizem que conseguem se masturbar sem pensar em nada. Eu sou cético para essa ideia. Mas, enfim, tem gente que diz que consegue. E aí, mesmo que a pessoa consiga, há um segundo aspecto que a masturbação revela e que ela mostra a quebra da proposta de santidade por Deus, mesmo que a pessoa não pense em outra pessoa, que a masturbação seja uma coisa só mecânica para aliviar o desejo, mesmo que isso aconteça, suponhamos que seja possível. Ainda assim, ela quebra um outro aspecto. O aspecto, aliás, ela alimenta um outro aspecto, que é o aspecto do isolamento. Deus não criou o sexo para ser praticado isoladamente. Ele criou o sexo para ser praticado por duas pessoas. a proposta do sexo é de satisfação mútua, expressão de amor um pelo outro. Quanto mais altruísta for o sexo da perspectiva bíblica, melhor ele será. Quanto mais o cônjuge procurar agradar o outro, melhor será a experiência sexual. Mas a masturbação, ela não oferece essa troca. Ela retira o propósito divino da sexualidade de compartilhamento mútuo um com o outro. e ela não produz união. Pelo contrário, ela produz mais isolamento porque ela tem uma visão egocêntrica, ela está pensando só no seu prazer, na sua vontade, nas suas fantasias, no que te agrada. Então, juntas, pornografia e masturbação criam uma sensação fictícia de intimidade entre o espectador e a imagem com a qual ele está tendo contato que está na mente dele. Então, um ato que deveria ser vivenciado por duas pessoas é vivenciado apenas por uma. Então, a masturbação ela vai minar a capacidade do homem de renunciar e resistir ao egocentrismo do próprio coração, ao isolacionismo do coração que é uma tendência de todos nós. Claro, eu falo isso, falei homem aqui, mas também vale para as mulheres, porque as mulheres também se masturbam. Então, ela quebra, ela traz essas duas problemáticas, a masturbação. poluição da mente e promove isolamento que é contrário, totalmente contrário à proposta sexual dentro do casamento. Carlos, eu acho maravilhoso esse argumento que você trouxe a todos nós aqui quando você ressalta o propósito, o significado da sexualidade, da união de um homem com uma mulher e como esta união de homem e mulher é carregado de uma natureza religiosa, espiritual, que aponta para o Criador. Então, eu acredito que esse argumento é imbatível. Um homem e uma mulher criados por Deus para se alegrarem mutuamente no ambiente do casamento e essa alegria e este prazer apontando para o relacionamento deles com Deus. então, nesse aspecto, olhar para a masturbação, como você falou, é algo para alimentar os desejos egoístas do coração humano. Nós estamos caminhando para, infelizmente, para o final do nosso programa. Nós temos alguns minutos somente. Eu gostaria de dizer a você que nós estamos abordando o tema pornografia e a esperança do evangelho para mudar. Para isso, nós convidamos nosso amigo reverendo Carlos Mendes a que simplesmente está introduzindo o assunto, trazendo toda a problemática para cima da mesa, mas nós estamos felizes e alegres porque na semana que vem o reverendo Carlos Mendes novamente vai estar conosco para nos trazer um plano, para nos trazer todo o subsídio, toda a riqueza da Escritura Sagrada. obviamente nós temos um tempo limitado, somos dois programas e obviamente nós temos diante de nós um tema extremamente complexo, denso, que seria necessário muitos encontros para tratar deste tema de uma forma pormenorizada, mas o nosso objetivo, o nosso desejo é abençoar você que está nos acompanhando e as pessoas que irão assistir este programa no futuro. eu gostaria então de saudar algumas pessoas, aquelas que eu já saldei, mas além disso a Sabrina Leal, a Maria Nair, a Maria Martins, o Ney Lopes, o Josevar Pereira, desculpe, Josevar, se eu pronunciei o seu nome incorretamente, mas que Deus abençoe a sua vida, o Fernando Trindade, existe até aqui um ministério dracma que deixou o seguinte comentário, eles estão trabalhando para a desconstrução do ser humano e desmoralização das leis de Deus para ficar mais fácil inverter o certo e o errado, o errado e o certo. Ele fala lá de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos vocês que participaram do nosso programa de hoje. O reverendo Carlos Mendes, de forma sucinta, trouxe aí um plano estratégico, um plano para ajudarmos pessoas lutando com a pornografia, mas no programa da semana que vem ele vai explorar mais o tema da pornografia e como as escrituras consistem no caminho de volta para nós tratarmos algo que é tão poderoso e tem afetado tantas idas, tantas famílias, casamentos, jovens, adolescentes, homens e mulheres, não somente aqui, não somente na sociedade, no mundo inteiro. Reverendo Carlos, eu gostaria que o irmão deixasse aí uma palavra, suas considerações finais, baseado aí em tudo que nós falamos, toda essa introdução ao tema da pornografia. Gostaria que você deixasse aí uma consideração final, só pontuando uma colocação e uma situação que foi trazida por um dos nossos irmãos e irmãs aqui que estão nos acompanhando e que eu gostaria que, obviamente, nós tratássemos na semana que vem. É uma questão que a nossa irmã Maria Nair trouxe. Maria Nair, por favor, participe do programa na semana que vem e nós vamos trazer algo a respeito disso, de como a irmã pode lidar com alguma situação aí trazida por você. Mas, eu gostaria, então, de que o reverendo Carlos tecesse as suas considerações finais a respeito deste tema nessa fase introdutória, nós trouxemos a problemática à tona. Traga uma palavra, por favor, Carlos, para finalizarmos o nosso programa de hoje. Eu queria encerrar falando dos benefícios que há para você experimentar uma vida sexual longe da pornografia, dentro do seu casamento, os que são solteiros, eu sei que é uma batalha, porque o mundo, nós vivemos num mundo chamado de pornificado, tem pornografia em tudo quanto é lugar, vocês serão constantemente estimulados a buscarem o escape na pornografia, e ela vai fazer a proposta de Satanás, que ele fez a Adão e Eva, vai trazer uma proposta de que a vida é melhor se vocês vivenciarem isso, eu sei que não é fácil, mas incremente a sua vida de oração, leitura da palavra, peça ajuda na sua igreja, ao seu pastor, se a luta estiver difícil, ou algum irmão mais maduro na fé que possa te ajudar, leia bons livros sobre o assunto, mas resista, vale a pena resistir, e aqueles que já são casados, que tiveram contato com a pornografia, eu digo que há sempre a esperança, costumo dizer que as imagens da pornografia ficam na nossa mente, e é difícil delas saírem, e a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, e às vezes você descarta, você abre uma caixinha, tira uma cena daqui, abre outra, tira outra cena dali, vai ter esperança em Cristo Jesus, eu quero dizer para vocês alguns benefícios que há no sexo, no casamento, sem pornografia, Gênesis 2,18, Deus fala que tudo o que ele criou, na verdade Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, Deus vai dizendo que tudo o que foi criado por ele é muito bom, e dentro desse contexto ele criou o sexo, ele criou o homem, criou a mulher, e os entregou um ao outro para terem uma união sexual, e o sexo é bom, então ele criou o sexo, o sexo é bom, porque Deus criou, e o sexo ele vai superar a maioria dos prazeres dessa vida, ele vai aproximar marido e mulher de uma maneira ímpar, ele vai conduzir ambos a uma obediência alegre, e vai fortalecer a liderança masculina e promover liberdade, então eu quero comentar um pouquinho sobre isso, de que maneira o sexo nos ajuda em uma obediência alegre, Deus deseja que nós tenhamos uma vida sexual por razões que vão além da procriação, 1 Coríntios capítulo 7, e aí mais especificamente o versículo 5, ele vai dizer que nós devemos ter relações sexuais com frequência, e que o corpo do marido pertence à mulher, e o corpo da mulher pertence ao marido, ou seja, o desejo sexual vai motivar, vai dar o combustível pra muitos jovens fazerem a aliança de casamento, pra ir lá e ter a força pra eu vou me casar com alguém, eu vou fazer a aliança, e ele também vai dar força, vai ajudar, vai ser um dos combustíveis pra manter a vida conjugal, né, então ele não é dado pra gente pra nos atormentar, mas pra nos conduzir a uma obediência, né, quando o marido sente desejo sexual, isso é um empurrão pra que ele busque a sua esposa, não pra que ele busque a pornografia, né, pra que ele tenha, ele alegremente obedeça ao chamado de Deus pra vida conjugal, mas mais uma coisa, o sexo, o sexo sem pornografia, ele fortalece a liderança do marido, né, é muito comum o desejo sexual ser dado em maiores doses aos homens, né, e aí, o que que isso acontece em geral? Primeiro, porque Deus, ele ordena que o homem seja o líder, a gente leu isso num texto, né, o homem assume o papel de liderança sobre a sua esposa, e isso vale pro sexo também, por isso, Deus deu um desejo um pouco maior pro homem, pra que ele busque e lidere a sua esposa no ato sexual, no ato conjugal, no sexo dentro do casamento, né, dessa forma, o homem vai conduzir a sua esposa, tomando a iniciativa e tendo cuidado de amá-la, de uma forma despertar nela o desejo de também ter sexo com ele, né, como é que funciona na cabeça de homem e de mulher? De maneira geral, o homem encontra intimidade, né, e aceitação no ato sexual, quando ele pratica o ato sexual. Já a mulher, ela precisa primeiro experimentar a intimidade, a aceitação pra estar preparada pro sexo. Então, funciona de maneira diferente, né, e aqui, muitas vezes, existe o problema, né, aqui que, às vezes, tá o problema. Então, às vezes, o marido não tem paciência pra promover um ambiente de aceitação e intimidade em toda a vida conjugal pra, então, desfrutar do prazer sexual, né, Então, tem que haver uma combinação disso, né, então, primeiro, ele deve estar preocupado em responder ao desejo da sua esposa por intimidade, por aceitação, né, pra, então, graciosamente, liderá-la no ato sexual, e a esposa, por outro lado, tem que aceitar esse desejo do marido de fazer isso, de liderá-la na intimidade, na aceitação, né, e ele faz isso sendo romântico com ela, e às vezes ele não é bem, ele não vai muito bem nisso, às vezes ele é meio desajeitado nisso, mas ainda assim ela deve ter paciente com ele pra aceitar as iniciativas dele, né, de promover isso, né, ou seja, olha aí o desejo sexual promovendo liderança masculina, desenvolvendo, aperfeiçoando a liderança masculina, e por fim, o sexo, ele promove verdadeira liberdade, pessoal, liberdade pra se entregar um ao outro, pra desfrutar do prazer juntos, pra se conhecerem, é claro que liberdade no conceito bíblico não é fazer o que eu quero, é fazer o que Deus ordene em sua palavra, e isso vale pro sexo também, né, então ele dá alguns limites, eu vou citar alguns aqui pra vocês, um deles é que o sexo deve ser compartilhado apenas com seu cônjuge, esse é um limite bíblico, inclusive mentalmente falando, né, o sexo deve ser feito com autocontrole, não é pra fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, né, por exemplo, uma coisa que a pornografia estimula, que é totalmente contra a proposta bíblica, é o sadomasoquismo, é impraticável isso dentro de uma vida conjugal, um casal que pratica isso, sendo que um sente prazer na dor, e o outro sente prazer em ver a dor, né, ele deve ser despertado, deve ser estimulado até chegar a hora certa, e deve ser praticado regularmente ao longo do casamento, como a gente viu aí em 1 Coríntios 7, né, esses limites, ao contrário do que a gente pensa, eles vão estimular e reforçar a liberdade, eu lembro de Adas que uma vez ele falou o seguinte, ele falou que a liberdade cristã é como o trem no trilho, se você tira o trem do trilho, ele não sai do lugar, né, mas se você coloca no trem, o trem no trilho, ele corre, ele corre a uma velocidade, o trilho limita? Limita, mas dá velocidade pro trem, é assim a nossa vida cristã, Deus nos dá liberdade pra correr, mas dentro de certos limites pro nosso próprio bem, que Deus abençoe vocês, e muito obrigado pra todos aqueles que nos acompanharam, um grande abraço, obrigado Alberto, que Deus abençoe também. Carlos, eu que agradeço a sua disposição em nos abençoar, e trazer um tema tão importante, tão necessário, pra vida da igreja, trazer um tema com abordagem bíblica, saudável, então isso é algo maravilhoso, eu agradeço, estenda aí um grande abraço a Roberta, aos seus filhos, e por hoje é só, nós estamos então finalizando o programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e nós vamos continuar esse programa explorando outras áreas e um plano bíblico pra te ajudar a você lutar contra a pornografia e você também ser usado por Deus para ajudar outras pessoas a mudar. Que Deus abençoe, tenha uma boa tarde e até a semana que vem. E aí